Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar sempre, todas as semanas de segunda a sexta-feira, eu estou aqui nesse horário para trazer uma pessoa que vai falar sobre as perguntas que vocês nos mandam. Hoje nós vamos fazer um programa especial sobre direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês, com quem você vai ouvir, porque essa pessoa que está comigo aqui é um dos meus orgulhos aqui no Consumidor em Pauta. Faz certamente mais de 15 anos que nós estamos juntos e isso me dá um prazer muito grande todas as vezes que eu vou anunciar o nome dele aqui no programa. Estou me referindo ao doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor? Tudo, tudo bem, graças a Deus. Machado, meus cumprimentos a todos os nossos telespectadores. Já temos algum tempo de caminhada, algum tempinho de caminhada aí no Consumidor em Pauta, mas como eu sempre digo, é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa que é um programa de utilidade pública da TVE. Estamos aqui para trazer informações aos nossos telespectadores e são informações que no caso do direito previdenciário, muitas vezes trazem inclusive um acalento para quem nos assiste, porque é uma informação que a gente presta aqui que mostra a ele que ele tem direito a um benefício previdenciário ou que o INSS não agiu corretamente com ele e a partir daí a pessoa, pelo menos a gente deixa uma dúvida para que a pessoa consiga procurar alguém esclarecer os seus direitos. Essa é a nossa função aqui, orientarmos os nossos telespectadores a respeito dos seus direitos. Doutor Luiz Gustavo, eu vou colocar meus óculos aqui porque eu tenho muita coisa para lhe perguntar. O senhor tem falado muito aqui no programa de um pente fino que o INSS fará nas aposentadorias por incapacidade. O senhor pode explicar para a gente exatamente o que é que está acontecendo? Sem dúvida e essa é uma questão muito importante. Desde algum tempo já, desde 2019, depois ao longo do ano de 2020 também, isso vem sistematicamente acontecendo. O INSS está promovendo um pente fino nos benefícios por incapacidade. Não é apenas nas aposentadorias por invalidez, mas em todos os benefícios por incapacidade. Auxílio doença, aposentadorias por invalidez e agora também nos auxílios acidentes, popularmente chamados de pecúlio. Então o INSS está levando em conta todos esses benefícios por incapacidade, está olhando o cidadão que está recebendo esses benefícios e está convocando essas pessoas para que elas façam perícias. Geralmente, os benefícios de auxílio doença, eles têm um tempo determinado de duração. Mas às vezes o que acontece é que o cidadão está recebendo há muito tempo o benefício porque foi por determinação judicial ou porque foi concedido sem uma data para fim, porque ele teria que ser chamado por uma reabilitação. E aí quando o INSS enxerga esse cenário, ele começa a convocar as pessoas para que compareçam nas agências. E aí, Machado, cria o pavor, porque as pessoas imaginam que serão chamadas e terão os seus benefícios cancelados. Não é exatamente isso que acontece. Eu queria avançar um pouquinho, eu já tenho autorização para continuar aqui? Fica à vontade, sem problema nenhum. Mas esse pente fino especificamente que está acontecendo agora, ele tem uma razão de ser, infelizmente. Com a reforma da Previdência, que aconteceu há mais de três anos, lá em 2019, nós tivemos uma alteração importante nas aposentadorias por invalidez. Até 2019, o cidadão que se aposentava por invalidez, ele recebia 100% da sua média contributiva. O auxílio-doença era 91% da média e a aposentadoria por invalidez 100% da média. Não importava se a invalidez ou auxílio-doença era decorrente de um acidente de trabalho ou não, era 100% da média. Veio a reforma da Previdência e modificou isso. E a partir de então, as aposentadorias por invalidez, que antes eram de 100%, passaram a ser de 60% da média e mais 2% a cada ano, superior aos 15 de contribuição no caso da mulher ou de 20 anos de contribuição no caso do homem. No final das contas, hoje, uma aposentadoria por invalidez, quase que em 100% dos casos, ela tem um valor inferior ao auxílio-doença. E aí, pessoal, o que que tem acontecido? O INSS está convocando as pessoas e aquelas pessoas que estão em auxílio-doença acabam sendo aposentadas por invalidez. Por quê? É muito triste e eu acho até muito forte isso que eu vou dizer agora. Porque o cidadão que recebe aposentadoria por invalidez, ele é mais barato para o INSS do que o cidadão que recebe auxílio-doença. Mas vejam que situação grave. Quando o cidadão estava apenas incapaz temporariamente, ele recebia 91% da média. Agora que ele está aposentado por invalidez, ele vai receber 60% da média. Isso é muito grave, Machado. É muito grave. Porque quando nós lidamos com a incapacidade laboral, é muito sensível para o cidadão, porque ele precisa do benefício previdenciário para sobreviver. Porque quem está aposentado por invalidez não pode trabalhar. Então o benefício previdenciário é o único modo de sustento. Mas há alternativas. Há alternativas. Primeiro, não há por que se desesperar com o chamado do INSS. Não necessariamente vai acontecer alguma coisa de ruim. A probabilidade existe, mas não é automático isso. Então, se o senhor ou a senhora forem chamados para fazer perícia, primeiro, tem que comparecer. Obrigatoriamente. Se a doença for tão severa ou incapacidade, de modo que o cidadão não possa comparecer ao INSS, avisem o INSS, porque aí a perícia vai até a sua casa. Então tem que comparecer. Segundo, leve em toda a documentação médica guardada ao longo do tempo, para provar que a situação continua exatamente igual, que o senhor ou a senhora não tem condições realmente de voltar ao trabalho. Terceiro, se o INSS aposentar por invalidez quem está em auxílio-doença, ou der alta do benefício, procurem ajuda de um advogado especialista na área do direito previdenciário. Muitas, mas muitas vezes, as decisões do INSS são modificadas pela justiça. Não porque o juiz entende, não. É porque no processo judicial também é feita perícia médica. Claro, há casos em que houve uma ilegalidade do ponto de vista da lei. O INSS cancelou o benefício quando não poderia ter cancelado. Mas a grande maioria das vezes, o INSS cancela porque entende que o cidadão está apto ao trabalho. Essa decisão pode ser questionada judicialmente. Então, feito o chamamento, vá para a perícia. Qualquer problema na perícia, redução no valor do benefício ou alta suspensão no pagamento, procure um advogado da sua confiança. Estão sendo convocados somente as pessoas que se aposentaram por incapacidade? Sim. Vejam, não há que se confundir o pente fino com o cadastro que é feito de tempos em tempos para saber se a pessoa que está recebendo o benefício está viva, prova de vida. Não. São coisas diferentes. Esse pente fino, ele envolve tão somente benefícios por incapacidade. Quem está aposentado por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, esse grupo não será chamado. somente quem está recebendo o benefício por incapacidade e mais. E mais. E aqui é uma informação também muito importante. Quem está aposentado por invalidez hoje e já recebe um benefício por incapacidade há mais de 15 anos, 15 anos ou mais, e tem no mínimo 55 anos de idade, nem poderia ser chamado, nem poderia ser convocado. Se o senhor ou a senhora está nessa situação e receber a convocação, procurem um profissional da sua confiança para mostrar, olha, eu não poderia ser convocado. E aí, quem sabe, o senhor ou a senhora sequer precisem comparecer na perícia. Isso aí atinge, por exemplo, doutor Luiz Gustavo, as pessoas que estão recebendo auxílio-doença ou não? Sim, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Eu vou falar um pouquinho do auxílio-acidente. Se eu estiver me prolongando aqui, o senhor fique à vontade para me cortar. O senhor tem o tempo que é necessário. Agora tem três minutos. Nunca fale para um advogado que ele tem o tempo que ele quiser para falar, que isso pode dar problema. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o pecúlio, também conhecido, o nome legal é auxílio-acidente. O trabalhador, que é vinculado ao INSS, que está trabalhando e sofre um acidente, seja ele de trabalho ou não, e que em função desse acidente ele tem uma redução na capacidade de trabalho. Por exemplo, um empregado estava lá trabalhando na empresa, numa metalúrgica, aí tem um problema na metalúrgica, lá um acidente, ele perde dois dedos, por exemplo. Ele poderá voltar ao trabalho, mas com uma redução na capacidade. Esse cidadão, ele vai receber o que a gente comumente conhece como pecúlio. E esse pecúlio, até o ano passado, até o ano de 2022, ele, uma vez concedido, ele só se encerrava com a aposentadoria. Então, o cidadão poderia ficar recebendo esse pecúlio até o momento de se aposentar. Porém, nós tivemos uma alteração legislativa no ano passado, que diz que agora, quem tem o pecúlio, o auxílio-acidente, também pode ser chamado para perícia, e esse pecúlio pode ser cessado antes da aposentadoria, desde que fique comprovado que o trabalhador recuperou a sua capacidade para o trabalho. Então, se o senhor recebe um pecúlio, aquele que é 50% do valor da média, e estava tranquilo, queria recebê-lo até o momento de se aposentar, cuidado, fique atento. Claro, não vá procurar o INSS dizendo que quer fazer perícia, não é isso que eu estou falando. Agora, se for convocado, se receber uma cartinha de convocação, saiba que, apesar de estar recebendo apenas o pecúlio, o senhor ou a senhora também é obrigado a comparecer a essa perícia. É importante ficar atento, porque antes o pecúlio não era vitalício, já foi, mas não era, mas ia até o momento da aposentadoria. agora não mais. Agora o INSS pode convocar para fazer uma perícia também naqueles segurados que recebem o pecúlio. Doutor Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e a gente está de volta aqui. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Vejam vocês como é importante o direito previdenciário, que a gente ficou todo um tempo aqui falando, doutor Gustavo, claro, ficou falando sobre a aposentadoria por invalidez e o pente fino que o INSS vai fazer. Eu gostaria de saber, doutor Gustavo, se o senhor achar que deve responder, responda. Como vai funcionar o pente fino, esse que está sendo tão falado aqui? Sim, muito importante. Ninguém precisa ligar ao INSS, ligar no 135 para marcar perícia. Não. O pente fino, ele funciona mediante convocação. Então, o senhor, a senhora que recebe benefício por incapacidade serão convocados. Vamos de novo. Quais os benefícios passarão por pente fino? Benefícios por incapacidade. Auxílio-doença, auxílio-acidente, também conhecido como pecúlio e aposentadoria por invalidez. Também pode acontecer, isso é raro, mas pode acontecer, em pensões por morte recebida por pessoas incapazes. Aquelas pessoas que a data do óbito do segurado, do pai, da mãe, enfim, já tinham uma idade superior a 21 anos, mas que eram incapazes por alguma doença, enfim. Então, esses também podem ser convocados. Mas, é necessária a convocação do INSS. Então, ninguém precisa ligar para marcar. Tem que ser convocado. Vamos supor que o INSS mande a convocação e não chegue ao endereço do segurado. E aí, eu faço um parênteses aqui, muito importante. todos têm a obrigação de manter o seu endereço atualizado junto à Previdência Social. Isso é obrigação do segurado. Mas vamos imaginar que o senhor, a senhora não trocou o seu endereço lá na Previdência, porque o dinheiro cai todo mês na conta, e aí, o INSS manda a correspondência e essa correspondência não chega à sua carta, não chega à sua casa. Nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, vai acontecer apenas a suspensão do pagamento. Então, se o senhor ou a senhora recebe um benefício por incapacidade e num determinado mês o valor do benefício não entrou na conta, não se apavore. Talvez o benefício foi suspenso por falta dessa perícia, mas a perícia não foi feita porque o senhor não foi comunicado porque não tem o endereço certo lá na Previdência. O benefício será suspenso por um tempo. Basta entrar em contato com a Previdência, será marcada a perícia e o benefício voltará a ser pago. Então, em resumo, é assim. O INSS convoca. Ninguém precisa marcar. Se o benefício for cessado sem que tenha havido a convocação, basta entrar em contato com a Previdência, será marcada a perícia e se tudo estiver ok o benefício voltará a ser pago. Doutor Gustavo, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor aqui sobre o seguinte. Os aposentados em geral também serão atingidos por essa medida ou não? Não são todos. Quem recebe aposentadoria comum, aposentadoria por idade, não vai ser convocado. Quem recebe aposentadoria por tempo de contribuição, não vai ser convocado. quem recebe aposentadoria especial, não vai ser convocado. O pente fino, ele envolve, repito, só benefícios por incapacidade. Então, quem não está nessa situação, não precisa se preocupar. Claro que isso não significa que quem recebe outros benefícios está dispensado da prova de vida, quando o INSS a fizer. Prova de vida é uma situação. pente fino em benefícios por incapacidade é outro completamente diferente. E aqui eu aproveito e insisto mais uma vez se eu estiver ultrapassando o tempo é só me comunicar. Não, fale a vontade. Eu vou insistir aqui com o assunto que nós falamos no primeiro bloco. Há muitas pessoas que estão há muito tempo recebendo auxílio-doença. Essas pessoas, elas comparecem ao INSS quando são chamadas mas a regra é que quando um benefício é concedido de auxílio-doença ele tem uma data certa para terminar e antes dessa data o cidadão tem que marcar a sua perícia. Isso no auxílio-doença. Ok. O que que vem acontecendo agora? O cidadão está lá dois, três anos recebendo benefício por incapacidade no auxílio-doença. Chega no dia dele fazer a perícia ele liga ó, eu continuo incapaz quero marcar a minha perícia. O INSS marca a perícia dele. O cidadão vai lá e aí o perito do INSS aconselha, opina pela aposentadoria por invalidez. O cidadão sai da perícia satisfeito, pensando agora é definitivo. No mês seguinte quando ele recebe o valor do seu benefício em conta ele vai ver que o valor reduziu 30%, 40%. Mas como assim? Pessoal, isso está acontecendo em função da reforma da Previdência que é de 2019. Porém, uma reforma da Previdência ela leva muito tempo para surtir efeito. Por quê? Ou melhor, para produzir efeitos. Por quê? Porque quando a gente trata do contrato de Previdência ele é um contrato de longa duração. A reforma da Previdência ela aconteceu há mais de três anos e pode ser que ela interfira na sua vida que está recebendo um benefício por incapacidade só agora. Porque só agora foi concedida a aposentadoria por invalidez. Se a situação for essa se o cidadão está recebendo um auxílio doença e for aposentado por invalidez com redução no valor imediatamente procure um profissional da sua confiança para que essa situação seja analisada com a devida calma. por quê? Muitas vezes o INSS está agora até entre aspas ofertando aposentadoria por invalidez porque o cidadão que recebe aposentadoria por invalidez hoje ele custa menos para a Previdência. É melhor para a Previdência aposentar por invalidez do que manter o cidadão em auxílio doença o que é muito triste mas é o que está acontecendo. Então o médico do INSS que há tanto tempo dizia que o senhor e a senhora poderiam se recuperar para evitar que fossem aposentados por invalidez agora como se num passe de mágica ele reconhece a incapacidade permanente. Por quê? Porque vai reduzir o valor do benefício e nós temos que lutar contra isso. No meu modo de ver no meu modo de ver uma aposentadoria por invalidez ter uma outra base de cálculo diferente do auxílio de doença diferente de uma aposentadoria decorrente de um acidente de trabalho por exemplo é inconstitucional. Nós já temos algumas decisões dizendo isso inclusive do Poder Judiciário então nós temos muito que lutar em prol das aposentadorias por invalidez e é importante que os segurados fiquem atentos. A Maria Lúcia me fez uma pergunta que eu realmente eu esqueci do que que é depois ela vai fazer novamente quando o Dr. Gustavo já estiver respondendo essa aqui se uma pessoa for atingida pelo pente fino ela para de receber? Não excelente pergunta excelente pergunta não não pessoal se alguém for convocado para o pente fino não é automática a cessação do benefício não vai continuar recebendo até chegar o momento da perícia agora se for convocado e não comparecer aí suspende o pagamento pode acontecer aquilo que eu falei na resposta anterior do cidadão não ter atualizado o seu endereço junto ao INSS e aí o INSS vai mandar a comunicação e o cidadão não vai receber e aí vão cessar o pagamento mas aí tem como corrigir mas a regra é não suspende nenhum pagamento até a realização da perícia se todas as pessoas que foram mencionadas aqui que estão gozando dessa aposentadoria por invalidez todas as pessoas serão chamadas doutor? não não necessariamente não necessariamente o INSS ele vai começar chamando aqueles que recebem benefícios de auxílio doença sem data de cessação os auxílios doenças que estão sem data de cessação porque decorrem de uma decisão judicial muitas vezes enfim depois eles vão chamar aqueles benefícios mais antigos pagos a pessoas mais jovens há todo um critério há todo um critério alguns nunca serão chamados por exemplo por que que o INSS chamaria um cidadão que tem hoje 64 anos e recebe benefícios por incapacidade já há 10 anos se o cidadão vai se aposentar logo que completasse 65 não faz sentido chamar então não são todos os segurados que recebem benefícios por incapacidade que serão chamados é importante saber da existência do pente fino agora não sofram por antecedência não liguem querendo marcar a perícia não não tem o pente fino está rolando o pente fino como diz meu filho está rolando mas ninguém precisa se desesperar e sair a busca de uma perícia no INSS quando o INSS quiser chamar ele vai chamar o importante é guardem a documentação médica para poder apresentá-la quando do chamamento doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos tive um prazer muito grande em conversar com o senhor sobre as nossas aposentadorias aposentadorias de todo o mundo esse programa voltará ao ar na segunda-feira a todos vocês muito obrigado e até lá a todos vocês a todos vocês